Da Santos Cecília, vem cá, vem cá, como é seu nome? É o homem buzina oficial apoiando o Manoel Del Rio, 13.613, ao vivo! Rapaz, o homem tem uma... ele engoliu uma buzina, engoliu, faz de novo a buzina. É o homem buzina oficial, clicando aqui ó, ajudando o Manoel Del Rio e indo pra frente, de matado, é 3! Vamos embora! Buzina ao vivo! É isso aí, minha gente, é aqui, tudo bem? Vem cá! Quer falar comigo? Fala comigo! É 13, é Gilmar Tato, prefeito de São Paulo. Estou vendo, é o título de eleitor da Cecília. Fala, Cecília. Meu Deus! Estamos aqui agora fazendo panfletagem na Feira da Santa Cecília, o deputado Zaratini, candidato a vice-prefeito na chapa com Gilmar Tato e Petro. Toda essa turma aqui está lutando pela moradia. Não quero moradia. Acompanhando, tem várias equipes pedindo voto, conversando com as pessoas, apresentando as propostas de Gilmar Tato e Carlos Zaratini pra mudar a São Paulo. Aqui com as campanhas do Manuel Del Rio, Antônio Donato, tem também da Carmen, Silva, aqui conversando com a população e pedindo apoio para os candidatos e candidatas do PT nesta eleição. Nós estamos acompanhando aqui. Então tem várias candidaturas, do Antônio Donato, 13, 700, do Manuel Del Rio, que é o 13, 6, 1, 3. E também da Carmen Silva. Maluquinha da Feira. Olha, pessoal, cadê o nosso vídeo aqui? Nós estamos aqui com o Maluquinho da Feira. Ele vai tocar uma música agora. Coloca aí. E vai dançar. Vamos lá, Maluquinho. Para aí. Desce aí. Foi mais alto aí, Maluquinho. É isso aí, tá vendo, pessoal? É assim que a campanha do 3. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? É assim que a Marinho com a nossa transmissão aqui ao vivo. Vocês não querem falar aqui? Eu estou com várias pessoas aqui. Quem vai falar aqui do momento? É o Rio. 13, 700. Esse é o Donato, apoiador do candidato a vereador Antônio Donato. A Resortini que está chamando as candidaturas para conversar com o pessoal a transmissão aqui ao vivo, direto da Feira de Santa Cecília. E aqui vários moradores aqui ajudando na campanha. Está aqui. Como é seu nome? Wesley. Wesley. Wesley Safadão. Não é o Safadão? É o Safadinho. Wesley. Wesley Safadão. Muito bom, Wesley. Está fazendo a campanha de quem? Manuel Del Rio. Eu apoio ele. É isso aí. E vamos voltar ao leite das crianças que o Bruno Covas cortou. 600 mil crianças sem leite. Pergunta se ele tirou o leite do filho dele. Se o Bória tirou o leite do filho dele. Isso eles não tiram. Mas tirar o leite das crianças que não têm dinheiro, eles tiram. Não é isso? Fala. Feito. Mas tem que botar no 13. Mais um pedido. Imaginação. Vamos mandar um trecho para todo mundo. Olha, eu vou falar um negócio. Uma das coisas que o Gilmar Tato vai fazer é uma cooperativa de pessoas para coletar reciclável. Hoje em dia o camarada coleta, colo em latinha, papelão, mas ele vende muito barato. Ele não consegue tirar nem o salário mínimo. Nós vamos fazer uma cooperativa de coleta e todo mundo vai receber jústula. Porque nós vamos fazer muita reciclagem. Então papel, plástico, alumínio, todos esses produtos aí, móvel velho, tudo isso aí nós vamos reciclar. E quem recolher esse material vai receber o salário. Entendeu? Vai ter emprego. É assim que não é funcionando. Pedido ouvindo. Obrigado. 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 Esse cara, não mirrou na rua. É um info de mão. Ele tá falando fio, valendo fio da feira. E do Rei da Marechal. Eu não sei nem ler, nem escrever. Mas sou a pessoa de Deus. O próprio Deus que deu pra língua, até quando trabalhar. Mas não é nessa terra, só frio. E esse morador de rua tá sofrendo no meio da chuva. Passou a semana inteira sem tomar banho. E a comida chega pra ele sem escovar os dentes. Isso aí não é justo. Tem assistente social, mas não tem o apoio pra todos Eu sei disso, mas o que? Se vai todo mundo no carro Se vai todo mundo a passar todo mundo Vai ter certeza Nós vai ter um país melhor e o Brasil ser um exemplo Um exemplo pro mundo inteiro Não tem o maradão do mundo É isso aí, galera Ele vai dançar, molequinha Vai dançar, fazer uma apresentação pra nós aqui Esse coelhento aqui é uma figura emblemática Da Feira de Santa Cecília Vai colocar uma música agora pra ele dançar E fazer aqui um espetáculo pra gente Aqui direto da feira Bora lá, maluquinho! Arrocha! 13,63 Esse é o maluquinho da Feira É o maluquinho da Panexau Também você queria falar, né? Vem cá, vem cá, vai na ela Fala aqui Boa tarde, companheiros e companheiras Aqui nós somos Pela democracia Do mercado Manoel do Rio 13,613 Vai ter que ter as mulheres Ter os nossos direitos 13,613 Calma aí fuck dia Balma aí E olha, quem quiser comprar uma máscara Tem máscara aqui É baratinho, hein? Faz quantos? 10 por 5, Paulo? 5, Paulo 5 Tá certo, minha gente É a nossa... Nós estamos aqui na Feira da Santa Cecília Visitando aqui Pedindo voto aqui dos moradores Aqui de Santa Cecília Barra Funda Todos os bairros do centro Aqui, e eu tô aqui com o presidente Do diretório do centro O Charles Quem conhece os carros aí Charles, dá uma palavra aqui Que nós estamos com a nossa transmissão Vivo pra todo o Brasil Falando aqui da campanha Do Gilmar Tato Dá uma boa palavra aqui, Charles Eu quero dizer Que O grupo do Manuel Del Rio Tá apoiando A campanha do Gilmar Tato É importante O partido dos trabalhadores retornar São Paulo Do jeito que tá não dá Tem que mudar Não podemos apontar no Bruno Covas Que vai acabar de enterrar São Paulo O russo humano também não tem condições de governar pro povo Quem governa pro povo tá voltando de novo E é o partido dos trabalhadores E é o partido dos trabalhadores que vai promover a mudança aqui na cidade de São Paulo E a partir daí a gente vai começar a mudar o Brasil Fazendo Fazendo São Paulo e esse Brasil ser feliz de novo Porque o partido dos trabalhadores já tem experiência em governar pro povo e vai promover as mudanças sociais necessárias pra grande transformação que tem que vir O povo de São Paulo e o povo de São Paulo e o povo do Brasil exige ser feliz Ter direito à educação, à moradia, ter direito à universidade e a grande mudança vai começar aqui Portanto, vamos apoiar o companheiro Gilmar Tato Porque tá chegando a grande mudança Até 15 de novembro Estamos rumando pra vitória Até a vitória, companheiros Parabéns à latina Gilmar Tato Nós vamos vencer E trazer a dignidade pro povo E a gente tá aqui recebendo apoio de vários moradores Moradores, moradores, vem com a Charciro uma foto aqui Obrigado, obrigado É 13, é PT Olha aí Viu? Vamos lá Seleva um panfleto de escandinava vereador aqui também Viu? Eu vou mandar assim Vou mandar um abraço pro Gilmar Tato Ele tá na Zona Sul hoje Ele foi pra lá e eu vim pra cá Tá certo? Vamos lá É isso aí, meu Tá bom Deixa eu conversar aqui com o pessoal da barraquinha aqui Diga lá No Acarajé da AG Todo mundo é 13 E aqui, olha Esse Acarajé É o melhor de São Paulo Você é baiana? É a tia A tia é baiana Como é o nome da tia? Dona G Ah, é da AG, claro Dona G E quanto custa esse Acarajé aqui? 10 real 10 real Exato tem, irmã Tá bom os preços Tá bom É, mas tem que ser de qualidade Não vai fazer aquele sanduíche horrível Eu vou espetar no fim Deixa eu terminar a minha fala aqui Eu vou comer o Acarajé da AG Viu, pessoal? Acarajé é uma comida deliciosa É baiana É comida do pouco Gente, tá aqui a caravana do Gilmar Tato Visitando aqui a Santa Cecília Visitando aqui o nosso bairro Certo? E eu quero cumprimentar quem está nos ouvindo aqui Já vamos tirar Nós vamos tirar uma foto aqui Mas eu quero cumprimentar todo mundo Que está nos acompanhando aí, né, Vanessa? Tem muita gente aí acompanhando? Tá alto aí Muita gente querendo saber a novidade da campanha do Gilmar Tato E eu vou dizer pra vocês A novidade é que essas pesquisas estão furadas Certo? Porque nós fizemos a nossa pesquisa agora E a nossa pesquisa Não tem nada disso que está aparecendo na mesa O Gilmar, ó Ó o Gilmar, ó Subindo Subindo E nós vamos chegar no segundo turno Charles Dá a vida desse pessoal aí Que nós vamos precisar De muita gente aí na campanha do segundo turno Uma vitória Perfeito Obrigado aí pela cultura Quem quer tirar foto? É isso aí, minha gente Vem cá, o vendedor de máscara aqui Vem cá, vamos tirar foto aqui Tá aqui ele e o maruquinho O maruquinho não, buzininho Tá aqui, meu amor Aqui é foto aqui Fotografou? Beleza É aqui, quem quer comprar máscara é aqui do lado E quem tem a cara G da G está ali do lado Você gosta de quê? É baiana Você é baiana mesmo? Salvador Ó, ô G Ó baiana aqui, ó Ela é pretinha, ela é baiana É filha de alemão É, valeu gente É isso aí Aqui é uma campanha da alegria, viu Aqui o pessoal tá aqui Do Donato Pessoal do Manoel do Rio Todo mundo fazendo campanha Pessoal da Capri Agora veio uma chuvinha aí Pra atrapalhar nós Beleza? E olha Se preparem Porque nós vamos ter muitas novidades Agora na reta final da campanha Tem muita gente Que acha que tá lá em cima Que vai aparecer lá embaixo Tem muita gente Que tá lá embaixo Vai subir lá pra cima Obrigado Vai lá 13, 13, 13 Obrigadão, irmão É isso aí O pessoal tá aqui Cumprimentando a gente Bom dia É o Gilmar Tato 13 PT Certo? E nós estamos também E nós estamos com vários vereadores e vereadoras aqui Pessoal do Manoel do Manoel do Manoel do Rio Pessoal do Donato Qual é o número do Manoel do Rio? Que eu não me lembro agora 13, 613 É o Manoel do Rio E lá é o Donato 13, 713 E lá é o Donato 13, 713 Também tá lá Certo? E a gente quer cumprimentar então Todos os moradores e moradoras Aqui da Santa Cecília Vamos distribuir pra frente, pessoal Viu? Viu? Vai, Litor Com o feitinho aí Você vai levar, né? A gente tá aqui na feira Visitando aqui o povo Tudo bem? É o 13 É o PT Cumprimentando aí Tudo bem que vocês É isso, pessoal Mais um dia de campanha Da campanha Gilmar Tato 13 Carlos Aratini vice É o PT Pra mudar São Paulo